É, meus amigos, hoje eu vou gravar um vídeo pra vocês, mano, muito, muito, muito massa, de verdade. Sejam muito bem-vindos, mano, a mais um vídeo, eu sou o Lada Hort, e é o seguinte, rapaziada, hoje eu vou trocar o meu iPhone 13 Pro, tá ligado? Mano, 256 GB, pra fazer o quê? Eu vou trocar esse iPhone aqui, mano, por dois iPhones 11, novinho, lacrado na caixa. É isso mesmo, rapaziada. Gente, eu comprei o iPhone 14 Pro também, da cor roxa, cor exclusiva, e, mano, eu fiquei com o meu celular antigo, tá ligado? Eu não dei ele na troca. E, mano, de verdade mesmo, eu tinha várias coisas pra fazer com esse celular aqui, eu poderia ter vendido ele, porque ele vale mais de 6 mil reais. Quanto que vale um deles, James? Você que comprou agora um? Um, seis, sete, por aí. Seis mil, sete mil reais. Mano, eu poderia vender esse celular e pegar o dinheiro todinho pra mim, certo? Ou eu poderia fazer um esconde-esconde premiado nessa casa, valendo esse iPhone aqui. Só que, gente, o que eu pensei, tá ligado? Uma pessoa só vai ser sorteada, uma pessoa só vai ser beneficiada, tá ligado? Então, o que eu tava pensando? Eu vou lá na loja, onde eu comprei esse iPhone aqui, vou levar o meu iPhone antigo, e vou falar pra ele me trocar por dois iPhones novinho na caixa, tá ligado? Porque aí sim, eu vou presentear os meus amigos, não com um iPhone, mas sim com dois iPhones novinho na caixa. Esse aqui é o 13 Pro, só que ele já tá usado, tá ligado? Ele já foi usado por mim, ele já, tipo, tá com uns raladinhos, já caiu no chão. Mano, é diferente você pegar um iPhone novinho na caixa, abrir ele, tá ligado? Então, eu vou fazer essa bondade aqui pros meus amigos da casa, e mano, eu quero ver muita reação deles, tá ligado? Mano, pra quem não sabe, aqui na casa eu moro com vários amigos, tá ligado? E tem muitos cameraméns, muitos meninos, mano, que sempre estão aqui em casa, e gostam de participar dos contos-conde premiado. E, velho, eu falei, ah, eu não quero, mano, uma pessoa só ser premiada, tá ligado? Que eu posso trocar esse celular por dois e, mano, fazer duas pessoas feliz, tá ligado? Duas pessoas que precisa. Então, mano, vai ser muito massa isso que eu vou fazer, e eu tô indo lá agora trocar esse celular. iPhone por dois novinho, lacrado na caixa, e mano, aguardem o vídeo, e mano, deixa nos comentários aí, quem você acha que vai ganhar, mano, o iPhone lacradinho na caixa. Mano, partiu, vai ser, ó, ó o gado, vem, vem, vem comigo, ó, quer ver uma coisa legal? Ó, o gado, peraí, peraí, sinuquinha? Trabalhinho. Trabalhinho? Agora é sinuquinha. E agora? Sinuquinha. E depois? Trabalhinho. E aí? Sinuquinha. Sinuquinha depois. Sinuquinha, sinuquinha. Trabalhinho, trabalhinho. Agora, sinuquinha, olha lá, ó, ó, ó. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tô ficando mal, ó. Joga o dia inteiro sinuquinha, é muito sujeito. Oi, tá na esbole ainda? Explore. Tá louco, eu sou hiper. Tá louco? Claro que é, três, seis, seis. Ah, seis errou, hein? Tá louco? Ó, deixa eu falar uma coisa pra você. Tô falar. Tá ligado esse iPhone 13 Pro, até aí? Vai dar pra mim diferente, que eu tô pregando. É nosso? Não. Eu ia fazer os contos premiados dele. Tá ligado que os contos premiados do pai é moço, né? Tá ligado. É sinuquinha. Eu ia fazer os contos premiados dele. Só que, uma pessoa só ia se beneficiar. Então, eu tô indo lá na loja agora e pegar dois iPhone 11 lacradinho. Um pra um pra cada. Você dá uma mão, cara, que é o braço. O doi. O doi. Mano, eu tô indo lá trocar agora e hoje de tarde vai ter seu discote premiado valendo iPhone 11. Então, é sinuquinha, escote, escote. Sinuquinha, escote, escote. Nem tem trabalho. Bora que bora. Os cachorros estão me bebendo duas bolas, hein? Já tava furado, vou olhar esse cachorro. Mano, essa rapaziadinha, mano, vai ser muito massa. Ótimo! Tá de bota? Aí, ó, barraca aí. Pô, vocês tão indo lá, quer ir? Trocar esse por dois iPhone. Por dois iPhone? Aham. Que aí, quer ir? Ah, é que eu vou levar o carro na funeraria agora. Como é que é o nome? Funeralia. Mano, eu vou lá então. Gente, você vai estar nos contos premiados de tarde? Ô, eu quero. Mano, dois iPhone 11. Lacrado. Lacradinho. Na caixinha. Na caixinha. Ai, eu quero. Mano, vai ser muito massa. Vou lá trocar esse aqui agora. Tô ansioso, quero saber quem vai ganhar. O bom que não vai ser uma pessoa que vai ganhar um. Vai ser duas. Vai ser duas pessoas. Ou a mesma, se ela for larga. Ou a pessoa que ganhar um não participa do outro. Ah, eu acho que ela pode participar, mas ela tem que dar pra outra pessoa. É, é. Tipo assim, mano, duas pessoas ganhar dois iPhone no mesmo dia, é muito larguíssimo. Eu não preciso, né, de dois iPhone, é mais fácil dar pra outra pessoa. Eu, mano, eu tô com dois iPhone, um 13 e um 14. Não irrita, fica com dois? Não. Não irrita, não tô irritado, não. É o que é o... Não irrita, não. É que dá trabalho, hein. É que eu tô com dois também, dá muito trabalho, mano. Você tá irritado? Não. Dá um pra mim. Eu só ando com um, tipo, não consigo ficar andando com dois assim, dá raiva, mano. Me irrita, me irrita. Rapaziadinha, tamo chegando. Saia da frente, seu polícia! Saia sem freio! Saia! Hiu-ha! Opa, já viu, macho? Tá bom, freio! Tá bom, freio, seu polícia! Salta! Bora lá então, rapaziadinha. Mano, de verdade, eu não tô ansioso. Jimmy, você acha que vai ganhar um? Ah, eu acho que eu vou, né? Dessa vez eu não preciso ganhar alguma coisa, eu vou. Quando eu não acho nada... Mano, tem que procurar com vontade, olha o gado. O gado ganhou o que mais acha. É um rato, meu bagulho. Parece que tem um GPS na cabeça, mas tá ali. Ele vai. Bom, rapaziadinha, cheguei na loja e olha só os dois iPhone 11, rapaziada. Mano, os dois branquinhos. Mano do céu! É esses dois que eu vou levar e esse aqui, ó, é o que eu vou deixar. Eu só vou tirar minhas coisas daqui, tá carregando agora, que tava um tempinho parado. E, velho, vai ser agora, hein? Então, como que vai fazer então, ó? Seguinte, o meu iPhone vai entrar por R$5,500 e esse aqui eu vou levar os dois daí. Fechado, é seu. Certo? Certinho. É isso, gente. Mano, eu vou levar esses dois. Mano, o bom, sabe o que eu vou fazer com os iPhones? Eu acho que vocês não sabem. Vou fazer um esconde-esconde premiado lá em casa hoje. Alguém vai levar esse, aí depois eu vou esconder esse em outro lugar e alguém vai levar esse. Tô louco. Massa, né? Tô louco, tá aí também. Esse aqui vai ser de alguém. Capa, película. Capa, película, tudinho? E a mesa desequipada aí. Nossa, aí a pessoa vai ganhar e vai ficar feliz, hein? Moço do céu. Nem compra nada. Aí ferrou. Rapaz, rapaziada, meu iPhone já foi resetado, já foi restaurado. Já era, fi. Agora, mano, tá aqui. Eu troquei esse daqui, ó, por dois. Vamos se levar embora. E é o seguinte. E aí, peluquinha também, pra rapaziadinha. Eu vou levar lacrado, mano. Porque quem vai ganhar vai ter o gostinho de abrir ele. E é isso, mano. Partiu pra casa agora. E vamos ver a reação dos meus amigos. Quando eles souberem, mano. Que hoje vai ter esconde-esconde premiado valendo iPhone 11 lacrado, meu parceiro. Vai ser massa hoje, hein? Moço do céu. E eu vou esconder difícil, hein? Vou colocar no topo mais alto da casa, dentro da água. Vixe Maria. Você quer prova d'água isso aqui? É. Não é muito indicado. Dá pra fazer um teste. É melhor não fazer, não. Mano, mas vamos pra casa. Vou esconder ele num lugar muito massa. E a pessoa que achar esse iPhone aqui, mano. De verdade, meu irmão. Eu espero mudar a vida dela, tá ligado? Porque às vezes a pessoa não tem, tá ligado? Um iPhone da hora. E tomara que ela mereça ganhar esse iPhone. Bora, rapaziadinha. Seguinte. Os iPhone já estão na mão. Mano, de verdade. Igual eu falei, mano. Tô muito ansioso. Eu já tô pensando até num lugar que eu vou esconder, mano. Quem que vai ser esse cara sortudo, hein? Mano, quem que vai ser? Comenta aí, mano. Quem que vai ser o cara sortudo? De verdade, meu. Eu acho que o Gabi. Eu não duvido nada. Mano, o Gabi é muito bom, mano. O Gabi, ele... O Gabi, ele... Sei lá, parece que ele anda em todo lugar da casa e ele já conhece todos os pontos que dá pra esconder alguma coisa. Eu já pensava, acho que aqui eu tenho certeza que ele vai esconder aqui. Tipo, ele pensa muito com a cabeça do cara que tava escondendo. Ele falou, mano, eu acho que se eu fosse esconder, eu esconderia aqui. Aí ele vai lá e acha. Mano, felizinho. Mas... De verdade mesmo. Ô, falou. Valeu. Mas também ele merece pra caralho. O cara, bicho, trabalha pra caralho. Não, trabalha pra caramba. Joga uma sinuquinha, trabalha um pouquinho. É. Joga uma sinuquinha. Mano, então é isso, rapaziadinha. Bora pra casa. Que hoje eu vou premiar um dos meus amigos com iPhone 11, mano. E não um. Dois iPhone 11. Yes. Bora pra casa. Bom, rapaziadinha. Cheguei aqui em casa já, mano. Com os dois iPhone 11. E, mano, agora... Agora, vou mostrar pra rapaziadinha, ó. O Gui já tá ali. Olha. Olha. Olha o que vai ter hoje. Dois iPhone 11 novinho lacrado na caixa. Mano, eu não sabia que você ia presentear da minha despedida. Toma, mano. Toma, caralho. É tudo pra você. Se você encontrar, tá bom? Ah, molecada. Vou fazer esconde-esconde. Nossa, que lindo, mano. Bonito, né, mano? É lacradinho mesmo. Caralho. Não, é lacradinho, novinho. Não, é lacradinho, novinho. Legal, né? Eu posso partir da bacana, você? Pode. 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 Não, pode mesmo. Não, é pra vocês. De D mesmo. Não, não sei. Ó, Dani, vai participar hoje? Não, pode, meu filho. Ó, meu vinho lacrado. Duas horas da tarde eu tava querendo fazer. Oi, aqui. Quer que eu cuida? Não, eu vou mostrar pra vocês meninas. Não pode deixar. Obrigado, hein. Mano, de verdade mesmo. Ó aqui, Gabi. Ah, sinuquinha? Ai, iPhone. Ai, iPhone. Você quer fazer um rolo? Um rolo? Eu tenho um iPhone 11. Não, não tá novo. Nossa, nego, tá no zero, zero. Tá zero, zero, mano. Ó, imagina, nego. Se você achar um iPhone 11, você já tem um, né? Você pode ir na loja e troca pro iPhone 13, tá ligado? Ah, eu pensei que dava pra somar os dois e trocar no iPhone 22. Vocês vão participar hoje ou não? Aí, mano. Ô, bote. Mano, dois. Não achou nada, velho. Não achou nada? Também? Você não corre direito? Você tem que botar eu e o gordo que vai pra frente, pros caras passam nós, velho. Ó, de verdade mesmo, mano. Isso aqui que eu fiz, eu acho que ninguém faria, tá ligado? Porque eu tinha o iPhone 13, eu poderia vender ele e pegar o dinheiro todinho pra mim. Não veio esse. Mano, de verdade mesmo. Lacrado. E eu não quero deslacrar, porque eu quero que a pessoa que ganhe... Tira o plastiquinho e abra na hora, tá ligado? Ah, massa, hein? Massa, mano. Eu vou ganhar, eu vou ganhar, você vai ver. Mano, eu quero, ó... Você acha que você vai mesmo ganhar? Eu acho que eu vou ganhar, eu vou me empenhar pra ganhar. Mano, de verdade. É valendo, é valendo. Você vai se empenhar pra ganhar? Pode. Ó, de verdade. Eu não vou deixar tão difícil. Eu não vou deixar tão difícil. Eu quero que a pessoa, mano... Tipo, que todo mundo tenha oportunidade de ganhar. Porque o Boto, ele não consegue correr mais rápido que o Bruno pra ir lá na beira do lago lá. Tipo, eu vou tentar... Tipo, eu vou esconder um do jeito difícil e um do jeito fácil. Tá ligado? Eu vou tentar esconder um aqui dentro de casa. Mas na hora do vídeo eu vou explicar pra vocês. Bom, rapaziadinha, chegou os meninos. Mano, lacrado. Falei que ia comprar, comprei. Nossa, esse preço daqui? É igualzinho, é branco. Os dois é branco, igualzinho. Nossa, esse é meu? Mano, de verdade, lacrado. Quem ganhar hoje, de verdade mesmo, é dele. Ó, mano, tem garantia de 12 meses. Tudo certinho. É homologado pela Anatel. Não abre porque você não é seu. Hã? Trouxe o Denis? Não, peguei em outro lado. Ah, tá. Deixa eu te perguntar. Onde você vai esconder ele? Mano, eu tava pensando em esconder. Tipo assim, não te interessa, sabe? Eu tenho pedido pra fazer. O Renan poderia não participar, porque o Renan ganha todos. Não, meu Deus, eu vou fazer alguma coisa, não vou ficar pra mim. É lógico. Mano, todo mundo pode participar. Isso. Os cameraman vagabundinhos. E, mano, o menino daqui da casa pode participar. Sabe por quê? O Renan tem irmã, tem mãe. É, mano. Mano, ele vai ganhar. O Apple Watch eu ganhei. Tá lá guardadinho. Depois que eu ganhar alguma coisa, depois aqui, eu posso fazer um pra mim. Você vai ter um kit Apple. Você pode dar pra sua mãe. Eu posso fazer um kit, eu posso fazer o outro esconde-esconde. Eu tô rolando umas ideias na minha cabeça aqui pra poder fazer um bagulho isso aí. Tá certo, mano. Mano, todo mundo pode participar, tá ligado? Todo mundo mesmo. Gente, então é isso. Vou deixar nesse videozão por aqui, mano. Se você gostou, deixa o like. E agora, mano, vai ter um grande esconde-esconde valendo um iPhone 11, rapaziada. Então, é agora, rapaziada. É agora. Então é isso, mano. Aguarde o próximo vídeo, que já vai ser o esconde-esconde premiado. É eu. Renato! Ué? Esconde-esconde? Esconde-esconde valendo um iPhone 11. Bora? Bora? Renato? Eu comprei um presente pra você. Eu vou te esconder. Demorou. Ó, eu comprei um presente que você precisa. Juro. Mano, o Renato não tem carregador. Eu comprei um carregador pra ele. Mano, um iPhone original. Gastei uma nota nesse carregador aqui. Meu Deus. Mas é isso. Valeu, falou aí. Tchau, tchau.